Entrou? Sim, 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 sim. O ar aqui já está nas últimas. Ele que marca as paradas. Vai só, tem um cara comigo só que é o Isaac. Pô, cadê o outro? Ah, eu até imagino onde é que ele está. Perto da água. Tem que pegar o helicóptero para nós. É, é o seu helicóptero para nós. É, é o seu helicóptero. É, é o seu helicóptero para nós. Eu acho que isso pode ser engraçado ali, mano. É, é o seu helicóptero para nós. Vamos lá. Tá atirando em alguém ou quer quebrar o negócio pra cair? Não, é pra mim quebrar o negócio pra cair. Ah tá. Já vim logo, já ativou meu modo alerta. Eu quero a porcaria da Tati pra não achar a Tati. Ah, você acha uma 12 pra mim? Eu tô pensando aqui até agora, de 12. Oh, tá triste a situação, né? Fazer o que, né? Oh, que sacanagem. Vou pegar, vou pegar aí. Isso aí pode nos ajudar a salvar nossas vidas. Ah, achei agora, meu. 12, 24, ó. Verde. Top. Tem mais um baú aqui. Já peguei, já. Já sei que longe pra caralho. Rapaz, tava luteando bem o reforço. Comandante Hamilton. Cuidado que os vultos são safados pra matar um. Lute tá bom, hein? Só guardando vocês. Tô lembrado, é gastar bala com isso, não. Cada cápsula é importante. Fazer que nem o Joe lá do... Do telechafeu, se faça os tiros valerem a pena. Tem que saber regra, viu? Faça os tiros valerem a pena. Ah, ainda, ó. O My Nita, da Chef Lewis, oxe. Eu não gastava bala por nada, fi. Eu guardava tudo por... O 2, não. Tava pra lançar agora, né? Calma aí que eu tô indo. Olha, eu gostei. O ouro. O Abelton, que é pra ninguém tirar de nós, né? Uhum. Cada um de um lado. Vocês vão mandar a Cal aí? Rapaz... Não, falta mais uma. Vamos coisar aqui de fazenda. Aqui, bora pra farmar aqui nessas árvores aqui, ó. Vamos lá, fazenda não. Fazenda não. A indicação não dá pra farmar nada. Então, bora pra... Pra aqui, ó. Pra esse meio aqui, ó. Cordilheira. Cadê a fazenda? A fazenda tá no gás? Bora pra cordilheira aqui. A gente fica nas montanhas. A gente fica nas montanhas. Fazenda tá no gás. Pode ver ali. Tão de power ali em cima, ali, ó. A gente também tem um helicóptero ali embaixo, ali, ó. Tirei o evento de um maluco ali. Ixi, ele desceu. 20? Uhum. Bora ver. Ó, tem cara atirando no drop ali, ó. Vamos pegar esse drop pra nós pegar o banner dele. Ai, ai, tomei também. Tá embaixo, cara. Tá embaixo. Uhum! Atira nele. Tá atirando em mim. Atira nele. Eee, poxa. Tô comendo aí. Calma aí, eu tô... Eita, poxa. Tem costa, mano. Tem costa, tem costa. Viu, bargo, barterno. Tem costa, tem costa, tem costa, tem costa. Tendo que eu sou besta. Eita, poxa. Eita, poxa. Tem costa, tem costa. Tem costa, tem costa. Eita que eu sou parceiro. Eita, poxa. Eita, poxa. Eita, poxa. e se cair um vai ficar difícil já boa boa mas cara é miserável o nome é eles eu vou pegar ela pra ficar por enquanto é nóis eu não sou desumilde nem nada eu preciso de um medkit eu preciso de vida cadê o medkit? só tem um só que eu to usando ele é sem querer acredito não olha aqui olha olha aqui olha bugou o que que é isso? pode ter bugado coitado eu tava aí alguém leva os os medkit eu levo os meninos acho que vou pegar uma granada melhor que esse não acho que vou pegar essa adesiva mesmo olha lá o cara de helicóptero veio vamos pegar um helicóptero vamos pegar um helicóptero cadê o nosso? acho que os caras vazou com ele viu os caras pegaram o nosso helicóptero olha aqui velho acho que caiu e é dois estamos tomando nas costas falar o cara lá lá atrás ó é outro de copo não o cara lá o cara lá o último que faltava do do squad que a gente bateu e é aquele cara que nós derrubamos lá e tava com o squad que ele não derrubou direto ainda o povo ali naquela naquele bagulho lá o pôs ali ali tem um helicóptero ali ali tem no chile viu então bora e eu acho que os caras nem tava nem aí para loot e vamos colocar de helicóptero vamos só dar uma olhadinha aqui tá poxa que susto e até o que munição de snipe a soldar mesmo que precisa que eu tô sem e aqui tem um bagulho de uma arma viu se precisar ou vou precisar assim com certeza o negócio que eu preciso de aí o bagulho de uma arma a upadeira e aí ali na outra casa na outra casa de alguém aqui já na outra casa eu vim aqui direto mas só mesmo para fazer missão e não não é nessa casa também não e aí e aí e aí o gato feito na sua cara ali viu a gente e achou e não será que tiraram já ela daqui mas tem eu caio aqui direto aqui no solo e aí 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 eu achei que tem muito baú aqui viu e aí e aí eu tô e agora Gabriel Bora tem que chamar quando chamar que eu vou que eu tô de outro lado não olha não Meu Deus Tem que chamar, que eu tô distraindo aqui Eu dependo de vocês Falando, passando a curradinha Aí Me tedeira Me tedeira Já tá indie game Já, não cai no high, né É isso aí, ó um cara Ah, não, não é não, é um XP Tem mais duas Mais dois squads fora nós Tem alguém que ir no drop? Bora, né, tamo aqui, né O bom do jump é o Vamos derrubar ele, o bom do jump é Do drop pegar o jump, às vezes tem uma arma considerada Deixa eu ver Atira no drop aqui Eu vou dar uma Pra ver se não vem ninguém Fica Olhando aqui Vocês pegaram o jump do outro Do outro drop Jump aqui, alguém leva a rocket Tem gente ali Eu tô com a rocket já Com a rocket, né É bom levar a rocket Porque eu tô de sniper Eu vou levar a rocket Ó, tem cara ali, ó Ó, tem umas dez balas Como pensa levar ela? Ó, a gente não tá em safe não, viu Alguém dropa aí É, míssil aí Aqui, ó Aqui, ó Tem um dez Valeu Vou levar o restante Esse Isaac é só um pouquinho Pronto Isaac já viu o cara Cadê Isaac? Não, eles tão lá Ó lá, ó lá Mira lá, mira lá Mira lá, Dal Mira lá Tá vindo Não, Dal Hoje a gente vai ter que ir pra lá A gente que vai ter que ir pra lá Vinte e dois Quarenta Eu tirei todo o chico Daquele cara que tá lá destruindo Tem outro squad de lá Ruchando Quero que ele se matar Quero que ele se matar Quero que ele se matar Vamos tentar derrubar um de sniper Quero que ele se matar A gente vai ter que ir pra lá A gente vai ter que ir com tudo Tem quantos geop aí? Eu só tenho um Eu só tenho um Então dá, um Tem um de cada Põe um Pode ir voando aí Eu tô aí por baixo Eu vou por baixo Pelas laterais aqui Tá ali, ó Viu? Tem um jump Tem um jump Tem um jump Tem um jump Derrubei todo mundo Mas vou botar o jump Uhul Mitei Mitei Pra cá Pra cá Calma aí Já vi Já vi Olha lá Olha lá Derrubei Dois tiros Dois tiros, velho Tá aqui Porra, daqui Aqui, deixa não Deixa não Deixa não Que bicho Não dá mais não Tava do meu lado aqui E tem um cara sozinho lá atrás Porra, velho Porra, velho Nem vi esses dois caras Porra, que lado Porra Eee, porra Porra Porra, sai mais outro Mais uma escada Porra, sai o rocket Usa o rocket Usa o rocket Procluímos Boa, Gabriel Respeita, pivete Aqui Esse aqui eu vou gravar Eu caí deles de lado